Ó, ele tá sendo papai, viu? Nasceu a bebinha Helena E ele tá aqui embora por causa disso que ele vai lá pro hospital Jesus, eu falei pra minha namorada assim, gente, a sério, eu tô com 50 anos, né? E a minha filha nasceu quinta-feira, mas antes dela nascer, no começo do namoro eu falei pra minha namorada Vamos fazer uma loucura? Ela falou, vamos Aí beleza, após um dia ela é uma ortográfica, eu falei, caralho, não era isso, ela podia viajar pra algum lugar Porra, mas fazer o que? Tá lá A gente nasceu, brincadeiras à parte Ela nasceu quinta-feira, tá linda, graças a Deus, Helena Chegou cheio de saúde, eu tenho que chegar lá agora Já dei banhinho, já toquei fraldinha Só que assim, eu tô com 50, eu falei pra ela, filha, se tiver 18 anos eu vou estar com 70, eu tô fudido Aí eu tô chegando lá, cara Então, como eu falei com a Lu, mudar o comportamento, né? Mudar o perfil aqui, qualidade de vida Tentar chegar a 70 com saúde, pra cuidar da energia, que eu vou dar a porrada